Novos dados. Condutor que embateu no de Claude Isabel tinha álcool no sangue. As autoridades confirmaram que o condutor que embateu no carro de Claude Isabel estava sob efeito de álcool. A morte de Claude Isabel, aos 46 anos, deixou a comunidade artística de luto. A cantora não conseguiu resistir a um embate por parte de outro condutor. Que seguia na A2, na zona de Alcácer do Sal. O correio da manhã desta quinta-feira. Dia 29 de dezembro, revela que o condutor, que seguia noutra viatura, testou positivo para álcool no sangue. O homem de 50 anos que conduzia o Audi A4 que, a 19 de dezembro, embateu no Smart onde estava a cantora Claude Isabel na A2. Junto ao Cácer do Sal, matando a artista de 46 anos, tinha álcool no sangue. Revelou-se a M foi esse o resultado obtido pelos militares da GNR no local, aguardando-se agora pelo resultado da contraprova, pode ler-se ainda.